De glória e de luz Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Acabamos de sair da missa de envio De Nossa Senhora da Penha Estamos iniciando a caminhada E vocês vão acompanhar um pouco da nossa caminhada E daqui a pouco a gente está no Parque da Prainha Para a missa de Nossa Senhora da Penha Que a Nossa Santa vai chegar lá Acompanhe Nossa Senhora da Penha Mãe, patueira e amor Olá pessoal, estamos chegando aqui Perto do viaduto da Lindenberg com a Darlene Santos Nem a chuva desanima Eu costumo dizer que a chuva é para testar a fé Mas olha o tanto de gente que tem fé aqui É muita fé, muita devoção Com Nossa Senhora da Penha Protegendo a todos nós Que possam interceder ao Nosso Senhor, Vão Jesus Nosso Deus Para que a gente alcance todos os nossos objetivos Bem pessoal, acabamos de chegar aqui na Prainha No Parque da Prainha E agora vamos esperar a Santos, os romenos, os fiéis Para daqui a pouco ter a missa de encerramento Viva a Nossa Senhora da Penha Viva a Nossa Senhora da Penha Viva a Nossa Senhora da Penha Minha alegria Viva a Nossa Senhora da Penha 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 Ele é um poder per저�니다 Somos da Penha Vitória Não ad lasers A CIDADE NO BRASIL